Olá, o repórter NBR está de volta com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda no Pará. Ela vai participar da cerimônia que marca o início da operação comercial da usina de Belo Monte. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Depois de quase cinco anos de construção, Belo Monte entra em operação adicionando quase 650 megawatts de energia ao sistema interligado nacional, o que representa pouco mais de 14% da geração média de energia prevista para a usina. Belo Monte deve entrar em operação completa e estar concluída em 2019, quando são esperados 4.571 megawatts de energia média fixa, suficiente para abastecer 18 milhões de residências em 17 estados do país. Mas a capacidade de geração de energia pela usina hidrelétrica pode chegar a 11.233 megawatts a partir de dois condicionantes, o volume de chuvas na região e o volume de águas no rio Xingu. Desde junho de 2011 até dezembro do ano passado, já foram investidos mais de 30 bilhões de reais na usina hidrelétrica por meio de um consórcio formado por empresas públicas e privadas. No pico da obra, 20 mil operários estiveram à frente da construção. Hoje são 4 mil trabalhadores. De Belo Monte, no Pará, Paulo La Sálvia. E após a cerimônia em Belo Monte, a presidenta Dilma segue para Santarém, também no Pará, onde vai entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Paola De Hort está lá. A equipe da TVNBR está em Santarém, no estado do Pará, para acompanhar mais uma cerimônia de entregas, de moradias do Minha Casa Minha Vida. Durante o dia de hoje, vão ser entregues 3.081 casas de 42 metros quadrados. Agora a gente vai conhecer mais de perto uma dessas casas. Essa é uma das casas aqui do residencial Salvação, em Santarém. Essa é a sala. O espaço da cozinha. Vocês podem ver que tem dois quartos. Esse é o primeiro quarto. Esse é o segundo quarto. E o banheiro. Os investimentos do residencial Salvação, do Minha Casa Minha Vida, aqui em Santarém, somam 162 milhões de reais. De Santarém, no estado do Pará, Paola De Hort. A entrega de casas será feita também, simultaneamente, nas cidades de Camassari, na Bahia, Itapipoca, no Ceará, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro e Uberaba, Minas Gerais. Ao todo, são 6.597 unidades habitacionais. Em entrevista à emissora britânica BBC, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o momento político do país. Na entrevista, repercutida também no site da emissora, Dilma disse que é vítima de um golpe parlamentar. Afirmou que irá lutar até o fim pelo mandato e que irá comprovar no Senado que não há mérito no pedido de afastamento que está tramitando. Também reafirmou ser favorável a todas as investigações relacionadas à Operação Lava Jato. E daqui a pouco, a Comissão Especial do Impeachment vai ouvir o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ontem, o senador Antônio Anastasia apresentou relatório favorável ao impedimento da presidenta. Para a senadora Glaise Hoffman, o relatório apresenta falhas. Tem questões formais, inclusive, que faltam nos relatórios. Ele elenca os decretos, mas não coloca as fontes orçamentárias, não coloca os objetos. Isso é fundamental para a gente entender por que os decretos de suplementação foram feitos e que fontes de recursos foram feitas. Também não coloca, por exemplo, que a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, fala o que equipara-se a operações de crédito. Tanto que nós temos um projeto aqui de um senador do PSDB colocando esses atrasos de banco como equiparação à operação de crédito. Nós vamos pedir que isso conste do relatório. Enfim, uma série de aspectos. Não analisa as operações de 2014 do BB e diz que é uma ação que foi repetida. E eu espero, sinceramente, que o Senado tenha a responsabilidade de não aprovar um relatório com as características como essas. Você acompanha daqui a pouco, ao vivo, aqui na NBR, a apresentação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, na comissão especial do Senado. Vamos agora, então, ao vivo ao Senado. O advogado-geral da União fala agora na comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta. A defesa, eu até por um dever de lealdade processual, senhor presidente, eu gostaria de informar que a defesa da senhora presidenta da República, agora pela manhã, entrou com o recurso da decisão desta comissão no que diz respeito ao fato de negar a diligência para que nós pudéssemos obter o parecer de contas, que poderia, obviamente, demonstrar aspectos importantes da nossa defesa. Então, estamos recorrendo ao presidente da Casa, como também entraremos ao longo do dia de hoje, com outro recurso, que diz respeito à questão dos documentos que instruem os autos desse processo. A defesa, ela não recebeu os documentos, como aconteceu na Câmara. E, além disso, nós tivemos aqui parlamentares que arguíram a necessidade de juntar aí documentos que eu, na sessão em que estive anteriormente, disse que eram indispensáveis para o exército de defesa. Isso foi negado pela comissão. Então, nós estamos também, no dia de hoje, recorrendo ao presidente da Casa, na forma em que entendemos que deva ser exercido o direito de defesa, para que essa decisão desta comissão seja revista. E, da mesma forma, eu gostaria agora, em caráter inovador, presidente, de levantar uma questão que diz o seguinte, que se coloca no seguinte sentido. Nós sustentamos a defesa, Sua Excelência o relator, como veremos, recusou, de que era indispensável uma resolução da Câmara dos Deputados para que fosse aperfeiçoado lá o processo, de acordo com a própria norma regimental da Câmara. Nós dirigimos uma petição, já há alguns dias, ao presidente da Câmara para indagar se seria expedida a resolução ou não. Inclusive, o Senado Federal expediu também um ofício ao presidente da Câmara para informar sobre a decisão que lá estaria sendo tomada sobre esta questão. E, ao que sei, a Câmara até agora não respondeu. Então, por esta razão, senhor presidente, eu levanto a questão de que esse processo, diante da ausência de resposta da Câmara ao ofício do Senado, sendo a resolução o que aperfeiçoa o processo da autorização na Câmara, teria que ser suspenso até que, efetivamente, a Câmara se posicionasse acerca desta questão. Então, requeiro à Vossa Excelência, à Comissão, a suspensão do processo, neste momento, para que, efetivamente, ou nesta etapa processual, até que a Câmara efetivamente responda o ofício que o Senado a ela encaminhou. É o requerimento que faça o exercício de defesa, senhor presidente. Passo, então, agora a fazer as considerações acerca do relatório que foi apresentado e será submetido à decisão desta douta Comissão, por Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia. E, de início, eu quero, e com muita sinceridade, elogiar o trabalho feito por Sua Excelência, o senador Anastasia. O senador Anastasia, em que pesa nossa relação de amizade de tantos anos, é um jurista, um homem dotado de luzes acadêmicas que, obviamente, enobrecem esta comissão. E, por esta razão, o relatório, ele expressa, em larga medida, estas luzes e não cai num equívoco que o da Câmara, lamentavelmente, caiu, que era tratar de fatos estranhos ao objeto do processo. A V. Exª se limitou, efetivamente, aos dois fatos, em que, pese tenha feito considerações apenas de contextualização de outras circunstâncias. E, obviamente, isso se prende ao descortínio de V. Exª, à compreensão que V. Exª tem no mundo de direito, porque, realmente, seria uma ofensa clamorosa ao direito de defesa se outros fatos estranhos àqueles que são pertinentes à denúncia fossem objeto de análise por V. Exª. Então, vai aqui os meus cumprimentos. Mas, por óbvio, os meus cumprimentos, eles se prendem às luzes de V. Exª, mas não efetivamente ao conteúdo do relatório. E digo por quê. Eu acredito que o relatório que aparece na V. Exª, e todos nós somos humanos, eu sou humano, V. Exª, todos nós somos, nós somos, muitas vezes, alimentados pelas nossas paixões. Não raras vezes eu, aqui na defesa, me apaixono pela tese que eu acredito. E era por isso que nós levantamos o problema da suspeição de V. Exª, não por questões subjetivas, como eu disse, mas objetivas. O subscritor da denúncia é filiado ao partido de V. Exª. A advogada que subscreve declarou que foi contratada pelo partido de V. Exª para fazer os estudos de impeachment. É natural que uma pessoa que tenha paixão partidária, muitas vezes, turve a compreensão natural que os seres humanos têm sobre certas circunstâncias pelas quais devem apreciar com absoluta isenção. E eu diria que, neste caso, este relatório demonstra, do começo ao fim, um ânimos condenatório que suprime, muitas vezes, etapas, que não analisa fatos, que não considera, sequer para refutar, pontos que a própria defesa apresentou. Então, é nesse sentido que vai a crítica ao relatório, que passo com a devida vena V. Exª, com todo o respeito, carinho e amizade que tenho a fazer a crítica. Inicialmente, o relatório de V. Exª, ele tenta debater, e o faz com propriedade, a natureza jurídica do processo de impeachment. E, desde logo, percebi o incômodo do relatório com a afirmação que a defesa faz de que princípios relativos às garantias do processo penal seriam aplicáveis também ao processo de impeachment. Nós afirmamos à defesa, e amparado em pareceres que juntamos no processo e naquilo que entendo ser a melhor doutrina, que o processo de impeachment, de facto, é um processo jurídico-político. Ele tem uma dimensão política inegavelmente, mas, pela sua natureza, ele não pode afastar as garantias que o processo penal e o processo administrativo trazem a esse tipo de procedimento. Ou seja, são inafastáveis. O processo de impeachment não é, como já superado a meu ver na doutrina, um processo puramente político. Porque, se fosse um processo puramente político, nós estaríamos nos aproximando sobre a maneira do parlamentarismo, em que um processo político, guiado por inspirações puramente políticas, pode fazer com que um governo seja destituído. Aqui não. Aqui é um processo em que existe um crime de responsabilidade, e a demonstração desse crime passa pela incidência de garantias do processo penal e do processo administrativo. Vossa Excelência critica a defesa nisso. Vossa Excelência chega, inclusive, a dizer que, contraditoriamente, a defesa pretende aplicar normas de regime penal no caso. É o que a Vossa Excelência afirma às Folhas 11. E, para minha surpresa, a Vossa Excelência, inclusive, nas páginas 7 e 8, invoca a Constituição norte-americana para dizer que o processo de impeachment tem essa natureza puramente política e que essa incidência do processo penal teria que ser mitigada. E faz, inclusive, a menção a uma das pessoas que influenciou muito o processo da Constituição americana, que é Hamilton, Alexander Hamilton, cita, com a cultura e o descortínio que Vossa Excelência, obviamente, sempre tem, o federalista. E chega a dizer que Hamilton, Vossa Excelência, grifa a palavra política como dando a impressão que o processo de impeachment, ele realmente tem uma afirmação política que a suplantaria nos aspectos de imparcialidade, de características próprias do processo penal. E eu até me surpreendi, no opção relator, porque, na minha cabeça, Hamilton falava exatamente o oposto. Então, eu não pude, ontem à noite, quando cheguei em casa, de olhar o federalista. E constatei que Vossa Excelência reproduziu, de fato, um trecho com fidelidade, mas não continuou o que Hamilton dizia logo após. Hamilton, no parágrafo seguinte, com a devida vênia, desmente a afirmação que lhe está imputada. Eu leio o que Hamilton diz logo após o parágrafo de Vossa Excelência, ele diz. Em muitos casos, ele, o processo de impeachment, se conectará a facções preexistentes e irá afetar suas animosidades, parcialidade, influência e interesse de um lado e de outro. Em tais casos, há sempre o maior perigo que a decisão seja determinada, mais pela força comparativa dos partidos, que pela real demonstração de inocência ou culpa. E Hamilton, então, dizia que o ideal seria que fosse para o Senado, porque o Senado seria mais imparcial. A razão dele não é porque o processo é político, ao contrário, ele queria imparcialidade, porque o Senado seria mais imparcial, seria melhor juiz. Tanto que a tese de Hamilton, na origem, se não me falha a memória, era que juízes presidissem o processo de impeachment, mas diante do contexto que vá para o Senado, porque ele será mais imparcial, e conclui ele. Onde, se não no Senado, poderia ser encontrado um tribunal suficientemente dignificado ou suficientemente independente? Qual outro órgão seria mais capaz de sentir a confiança suficiente em sua própria situação para preservar, sem assombros e sem influência, a necessária imparcialidade entre o indivíduo acusado e os representantes do povo, seus acusadores? Ou seja, Hamilton propunha a imparcialidade. E, portanto, ele não afastava a dimensão dos preceitos do processo penal ou de outras características que garantissem ao Senado a condição de julgadores. Ou seja, para Hamilton, como também para os fundadores, como também para os juristas norte-americanos, o processo de impeachment não é meramente ou puramente político, como V. Exª chega a defender. Aliás, e se me permite, V. Exª, V. Exª, as folhas 15, chega a falar algo que, com a devida vênia, somente acredito eu que é esta visão apaixonada, como eu também tenho, me permite, que levaria a afirmar. Posso ter sentido o seguinte, reitere-se, o STF jamais reconheceu a natureza de ilícito penal os crimes de responsabilidade. Jamais significa nunca, em tempo algum. E eu lhe trago aqui as mãos uma decisão da jurisprudência da Suprema Corte que fala exatamente o oposto. Que fala que o processo de impeachment nos crimes de responsabilidade é ação penal pública. Ou seja, está aqui, no agravo regimental da petição 1.104, o STF assim decidiu, ementa, direito constitucional, penal e processual, denúncia perante o STF, apresentada por cidadãos contra ministros de Estado por crime de responsabilidade e legitimidade ativa em se tratando de ação penal pública. Está aqui. Ou seja, o Supremo reconheceu o caráter de que é uma ação penal pública. Então, portanto, quando V. Exª disse que jamais reconheceu a natureza de ilícito penal, com a devida vênia, não me parece correto, e poderia induzir o plenário a erro com esta afirmação, razão pela qual a defesa diz não. Há uma natureza penal e administrativa, sim, nesses processos, e não há erro da defesa ao dizer isso. Tanto isto é verdade, se me perdi, V. Exª, e V. Exª chega a tocar nisso no relatório, mas sem explicitar, a súmula vinculante 46 do STF diz que a competência para legislar sobre impeachment, ou sobre os crimes de responsabilidade sobre o processo, é da lei federal. Por quê? Nós sabemos que o rol de competências da União, que está no artigo 21, ele é taxativo. Lá não está crime de responsabilidade nem processo. Por que o Supremo entendeu que esse tipo de situação deve ser objeto de legislação federal? Porque cabe à União legislar sobre direito penal. Como há componentes penais no processo de impeachment, não puramente penais, mas há componentes penais, se deu à União o poder para legislar, se não pertenceria aos Estados. Porque não há taxatividade expressa para os Estados, que absorveria subsidiariamente a competência. Ou seja, o Supremo entende os ingredientes penais. E quem entende não é só o Supremo, é a própria Lei 1079. A Lei 1079 foi expressa, absolutamente expressa, ao afirmar que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal ao processo de impeachment. Por que manda aplicar o Código de Processo Penal se não haveria nada de penal? Qual é a lógica? Com a devida venda, Sr. Relator, a premissa que parte de V. Exª não se afirma. Ou seja, insire as garantias do direito penal, sim, sobre o processo de impeachment. Não é puramente político. Os autores norte-americanos não dizem isso. Ele tem um componente político, mas isso não quer dizer que essas incidências não ocorram. E por que V. Exª quer afastar o direito penal de um processo de impeachment? Porque V. Exª quer aproximá-lo de uma decisão política. Porque V. Exª quer aproximá-lo de algo que permita que a vontade política se extravasse, sem a configuração exata do crime de responsabilidade. É o desejo político, turvando a realidade constitucional. É o desejo político, fazendo com que a Constituição não prevaleça. E estivéssemos nós no parlamentarismo, senador Anastasia, isso a V. Exª teria indiscutivelmente acerto, mas no presidencialismo, não. O direito penal se aplica, sim, ao processo de impeachment. As garantias se aplicam, sim, e tanto que V. Exª, por repetidas vezes, utilizam categorias do direito penal para análise. Agora, eu não posso utilizar o direito penal quando me interessa e afastá-lo quando não me interessa. Quando eu quero dar vazão à política, eu não uso o direito penal. Mas quando eu quero... Não. Ou se aplica ou não se aplica. E é claro, o processo de impeachment tem um componente político. Ele é jurídico político. A defesa afirmou isto. Mas, ao afirmar, nós não podemos afastar a nenhum presidente da República, nem a atual, nem a futura, nem a ninguém. Absolutamente ninguém. Tem a necessidade de ser processado com as garantias, todas do direito penal, do princípio da legalidade, não dá uma aplicação retroativa da lei. Tudo o que diz respeito ao direito penal, porque senão nós estaríamos submetendo um senhor presidente da República ou uma senhora presidente da República a um afastamento indevido no presidencialismo. Portanto, a minha discordância é fraterna com a premissa de que parte V. Exª, pelas razões que expõe. O segundo ponto que quero enfocar diz respeito a que V. Exª disse que a denúncia não é inepta. Nós invocamos a inepta da denúncia no que diz respeito aos delitos, ou ao delito, do atraso de pagamentos relativamente ao plano safra. Nós dissemos que os autores não diziam qual era o ato que o presidente da República tinha praticado. Não disseram. Não disseram. Eles chegam, inclusive, a fazer uma situação que me reputo curiosa. Eles jogaram duplo. Eu me lembro, na luteria esportiva, que jogava-se triplo. Eles jogaram duplo. Eles diziam assim, olha, é um ato comissivo. Quer dizer, é um ato. O que é o ato que a presidenta praticou no caso das chamadas pedaladas fiscais? Ela conversava com o secretário do Tesouro. E junto a uma matéria de jornal que conversava com o secretário do Tesouro. Então, aí, ó. Esse é o ato dela. Conversar com o secretário do Tesouro e o secretário do Tesouro, então, fazia as pedaladas. Mas, dizem os autores, se não fizessem isso, então seria um ato omissivo. Porque, como ela tem, pelo artigo 81, a responsabilidade de gestão sobre a administração, então ela se omitiu. Jogou duplo. Porque não existe o direito penal com a devida vênia. Ninguém joga duplo. Ou é ou não é. Ou é aquilo, ou é aquilo. Eu não posso dizer, olha, condena por isso, mas se não condenar por isso, pega aquilo. Não existe isso. Com a devida vênia não existe. Muito bem. O que causou surpresa para nós é que, no ato comissivo, não se diz qual é o ato. O ato era conversar, dialogar com o secretário do Tesouro. E o que mais nos espanta? A advogada professora Janiana Pascoal aqui disse que esse diálogo, como diz na denúncia, era com o então secretário do Tesouro, Arno Augustin. Sim. Como o presidente conversava muito com o Arno Augustin, estaria o ato. Só que Arno Augustin foi exonerado no dia 7 de janeiro de 2015. Ou seja, o ato de 2015 que atribui a presidente é um diálogo que ela mantinha com alguém em 2014 e que não era mais secretário do Tesouro em 2015. Tem aqui o diário oficial que comprova o senhor Arno Augustin não sendo efetivamente mais secretário do Tesouro. Que ato é esse? Eu já ouvi falar de funcionários fantasmas, ato fantasma de alguém que não estava mais presente, eu não conheço. Se vale de uma conversa com alguém que não era mais funcionário em 2015 para dizer que efetivamente esse é o ato da presidenta. Como se... Senhores, qual é o ato da presidenta da República? Qual é o ato? Não é? E o que me chama também ainda a atenção, nobre senhor relator, é que V. Exª ainda, vejam o que diz aqui na página 120. quando indagado sobre este ato, a conclusão segura sobre a existência ou não de omissão ou comissão dolosa por parte da denunciada deverá ser objeto de exame a partir da fase de instrução aprobatória. Ou seja, eu não sei qual é o ato da presidenta, eu a afasto, porque o resultado é o afastamento, aprovo, afasto, depois eu discuto qual é o ato dela, é isso. É correto. É correto não se indicar o ato que uma pessoa praticou para condená-la, para depois que ela for afastada, nós vamos descobrir qual é este ato? É o que está dito. Ou seja, com a devida venda, é óbvio que a denúncia é inepta e óbvio que nós não sabemos até agora qual é o ato. Me lembra aquele joguinho de criança do Wally, né? Onde está o Wally? Onde está o ato? Não existe. Ninguém sabe dizer. Passamos pela Câmara e ninguém disse, passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato e vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato. Perdão. Não há ato nenhum da senhora Presidente da República em relação às chamadas pedaladas fiscais de 2015. Por quê? Porque quem gerenciava isso era o ministro da Fazenda. Não adianta dizer que ela conversava em 2014 com o secretário. Quem gerenciava era o ministro da Fazenda. Tanto isto é verdade que o próprio Tribunal de Contas em 2014 condenou várias ou propôs a condenação de várias autoridades e órgãos técnicos não da senhora Presidente da República. Por que o Tribunal de Contas não condenou a senhora Presidente da República? Porque ela não tinha nada a ver com aquela situação juridicamente posta. E agora vai se afastar a Presidente da República sem que sequer o Tribunal de Contas em 2014 tivesse reconhecido a responsabilidade da senhora Presidente. Senhores, é por isso que nós afirmamos que a inicial é inepta. E que não existe ato para a configuração do crime de responsabilidade. Não perdão da veemência, mas é o entusiasmo da paixão. Também quero observar que na questão da omissão da Presidente da República, a V. Exª também adentra esta questão nas páginas 117. E veja o que diz a V. Exª. A partir do exame dessas operações, e considerando que o Presidente da República, nos termos do artigo 84.2 da Constituição Federal, deve exercer a Direção Superior da Administração Federal, não é razoável supor que a Presidente da República não soubesse de uma dívida a ordem de R$ 50 bilhões. Deixa eu relator. A dívida de R$ 50 bilhões não tem nada a ver com o Plano Sá, foi 2015. Ela é a somatória de situações geradas em 2014. E, de fato, a Presidente da República talvez não pudesse ignorar a dívida. Mas ela não praticou os atos que geraram a dívida. É disso que estamos falando, não do montante. Do montante, todos nós sabíamos. Se eu sabia, eu sabia, todos nós sabíamos. Mas a decisão de, no Plano Safra, retardar pagamentos não foi da senhora Presidente da República. Não há nenhuma prova, nenhuma evidência disso. E não houve ilegalidade nisso. Estou dizendo que não há ato. Então, portanto, com a devida vênia, querer se condenar alguém, sem dizer qual é o ato, a ela imputável, é algo que viola princípios básicos do direito administrativo, do direito penal, do direito. Na Idade Média, se condenavam pessoas pela aparência, porque conversavam com outras acusadas de bruxaria. Estamos voltando a esses tempos? Prossigo. Nós arguímos a defesa, o desvio de poder. Alegamos que, Sua Excelência, o Presidente Eduardo Cunha, havia iniciado o processo com desvio de poder. E alegamos o desvio de poder não só na denúncia, mas durante todo o processo. Vossa Excelência só analisou o desvio de poder na denúncia. Não se referiu ao tópico até alongado em que falamos o desvio de poder no processo. Alguma razão esteja. Mas o que eu quero observar o Sr. Relator, Sr. Presidente, é que se alguém tinha alguma dúvida sobre o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, e já já vou analisar os argumentos de Vossa Excelência, hoje perdeu a dúvida. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje de afastar o presidente Eduardo Cunha, aquilo que nós afirmamos fica demonstrado agora judicialmente. Por que foi afastado o presidente Eduardo Cunha hoje por decisão de Sua Excelência o ministro Euriza Varsky? Porque usava seu cargo para impedir e obstaculizar investigações. Porque usava o seu cargo com desvio de poder. Usava o seu cargo para não permitir que aquelas situações que lhe são dirigidas de desvio de dinheiro público não avançassem. E esse desvio de poder iniciou exatamente assim no caso do impeachment. Foi ameaçando a presidência da República para que obtivesse os votos no Conselho de Ética e ao não obtê-los que o presidente Eduardo Cunha desencadeou esse processo. É a mesma razão, o mesmo modus operandi que levou ao seu afastamento hoje. Ou seja, no thriller de desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, o desvio de poder deste processo está colocado. Não fosse o presidente Eduardo Cunha agir desta forma que o levou ao seu afastamento hoje, esse processo não teria sido instaurado. Foi uma vingança. E isto qualifica o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha hoje atestado por uma decisão judicial. Não neste caso, mas no seu modus operandi, na sua atuação geral, como gosta de se dizer nesta comissão, no conjunto da obra. O conjunto da obra do presidente Eduardo Cunha de desvio de poder, por isso foi afastado. E este impeachment faz parte deste conjunto da obra. Quero também observar, senhor relator, que em nenhum momento vossa excelência desdiz a afirmação de que este processo começou com uma ameaça. Vossa excelência não refuta isso. Aliás, foi a palavra do próprio jurista Miguel Reale dizendo que aquilo foi chantagem explícita e por isso iniciou o processo. vossa excelência não diz que não houve desvio de poder porque não houve ameaça. Ou seja, vossa excelência não diz que não houve ameaça, nem disse que houve ameaça, mas isso não qualifica desvio de poder. Habilmente, vossa excelência, brilhantemente, pretendendo construir a sua lógica condenatória, omitiu este aspecto. E como vossa excelência então diz, por que vossa excelência diz que não há o desvio de poder? Primeiro, vossa excelência diz, as folhas 30 que o ato foi motivado com destaque para critérios técnicos. Pergunto, vossa excelência, qual o ato por desvio de poder na história da humanidade não foi motivado? Foram pouquíssimos. O ato por desvio de poder ele é sempre motivado, ele tem sempre explicitação técnica, é isto que a doutrina inteira diz e vossa excelência bem o sabe. Aliás, os atos que levaram ao presidente Eduardo Cunha o afastamento hoje foram todos motivados, todos, todos, ele justificava, ele retardava, ele fazia com mão de terceiros para que o processo dele não andasse. Vossa excelência diz então que um ato motivado não merece desvio de poder? A doutrina inteira diz que isto é factível, aliás, não confundamos com a devida vem os elementos do ato administrativo. O motivo é o que propulsiona o ato, a motivação é a explicação escrita e a finalidade é a razão pela qual o ato é praticado. O desvio de poder não atinge o motivo nem a motivação, atinge a finalidade. E vossa excelência aqui, contornou a afirmação que a defesa fez, que o processo havia sido iniciado com desvio de poder, com desvio de finalidade por vingança. Vossa excelência nem tocou neste assunto. mais. vossa excelência chega a sugerir algo que julguei pitoresco, aliás, já havia sido sugerido nesta comissão, que o impeachment agradou a sua excelência presidenta, porque como ele circunscreveu o objeto do impeachment, ele abriu de acordo, agradando a presidenta. É a primeira vez que eu vejo um processo de impeachment se aberto contra o presidente que fica feliz da vida por isso. Houve um acordo, olha, abre para mim o processo de impeachment e circunscreve. Olha, então, aí ela aplaudiu esse processo. Senhores, por que o presidente Eduardo Cunha circunscreveu o objeto? Porque ele já tinha tomado decisões anteriores de arquivamento expressando uma posição do Supremo Tribunal Federal, baseada no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, e onde fixou-se o entendimento que os atos denunciados contra o presidente da República para fins de responsabilização só podem dizer respeito ao atual mandato. Já é a posição do Supremo. Alguém duvidou que fosse posição do Supremo aqui e agora eu tenho uma prova fatal. A decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, por orientação e pedido do Ministério Público Federal, determinou o arquivamento de qualquer denúncia do caso de Passadina contra a senhora Presidenta da República porque foram praticados no período em que ela não era Presidenta da República. Entendendo que tem que ser no atual mandato, inclusive. Ou seja, o que o presidente Eduardo Cunha fez foi efetivamente circunscrever objeto àquilo que já tinha sido decisão do próprio ministro Zavarsky e do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas depois, com o seu de júri-poder, ele juntou delação do Delcídio, ele fez N situações. Por quê? Porque na abertura, como poderia ter um mandado de segurança, ele efetivamente driblou. Dribblou isto. Não foi um acordo com a presidenta. Ele seguiu a jurisprudência no ato decisório e depois começou a influenciar para tumultuar o processo, como ele age costumeiramente e foi hoje afastado por causa disso. Mas, vossa excelência chega a dizer, inclusive, e aí eu me espantei, senadora Anastasia, que o presidente Eduardo Cunha acatou a denúncia e, olha, não houve recurso, hein? Sim, não houve recurso. Agora, vamos ler o regimento da Câmara? Vamos. É o artigo 218, parágrafo terceiro. O único recurso que cabe, de acordo com o artigo 218, parágrafo terceiro, é o da rejeição da denúncia. Então, se alguém da oposição achasse que tinha que pegar os outros elementos, tinha que ter recorrido. Mas, favorável ao recurso, perdão, o recurso da decisão que abre impeachment, você não pode entrar. É só com a rejeição. É o artigo 218, parágrafo terceiro. Basta lê-lo. Por que nenhum parlamentar recorreu à decisão do Eduardo Cunha? Porque não podia. Inclusive, na DPF, do PCdoB, foi levantado isso, se pudesse recorrer. Isso não foi reconhecido. Porque se deu poder ao regimento de poder definir. E o regimento não prevê recurso da admissibilidade do processo, só da rejeição. Então, se poderia haver algum recurso, é das denúncias rejeitadas, não da denúncia aceita. Por isso que ninguém recorreu. Porque não podia. E V. Exª cita esse dispositivo para provar. Olha, não houve desvio de poder, porque ninguém recorreu. Não podia. Era da rejeição. Como é que poderia alguém ter recorrido se o regimento dizia exatamente o contrário, o novo senador Anastasia? E aí V. Exª invoca uma tese de que o plenário da Câmara, ao dar com dois terços, teria referendado o ato. Boa devida vênia, senador Anastasia. Não existe hipótese de convalidação de ato nulo. Se o ato é nulo, não se convalida. Aliás, a doutrina nacional, estrangeira, diferencia o ato nulo do anulável, porque o nulo não pode ser convalidado e o anulável pode. Se houve o vício na denúncia, não poderia ter chegado até o plenário e o plenário não poderia convalidar, porque o próprio início daquele processo foi nulo. Como é que o plenário convalida o desvio de poder? Se há um vício que não se convalida, segundo toda a doutrina na defesa, eu citei vários autores, não citei mais porque já tinha 370 páginas. Não se convalida o desvio de poder. Então, Vossa Excelência, por alguma razão, não falou da vingança de Eduardo Cunha, se existiu ou não existiu, não desqualificou o desvio de poder, se limitou a dizer que ninguém recorreu e não podia, estamos provando que não podia, se limitou a dizer que estava motivado todos os atos de Eduardo Cunha, como todos vivos do poder o são, e se limitou a dizer que houve uma convalidação do plenário que com a devida vênia é sustentável. é porque não se convalida o ato nulo. Só o anulável. Então, portanto, por alguma razão, Vossa Excelência não quis enfrentar o Eduardo Cunha, ou, perdão, a questão do Eduardo Cunha neste caso. E acho que agora, até pela decisão do Supremo Tribunal Federal hoje, há que se pensar. Quer dizer, vai se passar batido novamente nos atos do senhor Eduardo Cunha? Apesar de afastado, apesar de comprovado o seu desvio de poder por decisão hoje do Supremo Tribunal Federal que o afastou da presidência e do mandato, não vai se enfrentar a esta questão, vai se fazer vistas grossas de novo às condutas do senhor Eduardo Cunha? Para a devida vênia, acho que é o relator. Eu acho que isso mereceria um exame mais acurado. Para a devida vênia. Outro aspecto. Nós falamos, e eu me lembro que a senadora Vanessa Graziottin leu uma questão de olhos para essa questão, sobre a necessidade de, antes de se processar esse pedido de impeachment, que se tivesse julgado as contas previamente, porque isso seria uma usurpação das competências constitucionais. E eu me recordo até que o senador o senador Luísio Nunes disse, isso é um rematado absurdo. Bem, todos nós temos o direito de achar que são absurdas coisas, mas eu quero citar um precedente, no Brasil, disso, processo de impeachment de Getúlio Vargas. Eu concordo aproveito rapidamente só para que o senhor possa verificar o som, porque está chegando uma informação aqui que está, enfim, o som está falhando da TV Senado. Muito bem. Agradeço, nome da senadora, mas houve um processo de impeachment contra Getúlio Vargas. E sabe por que que não prosperou? Porque não foram julgadas as contas e as questões diziam respeito às contas. Vou ler aqui a decisão da Câmara dos Deputados à época de Getúlio Vargas. Antes da deliberação do Congresso Nacional no exercício de uma competência que lhe é exclusiva, segundo o texto constitucional sobre as contas do exercício financeiro, não é lícito a quem quer que seja pretender que sobre ela se emita aparecer juízo ou sentença. Há uma instância constitucional, privativa e de natureza política para apreciação das contas do exercício financeiro. A reveria dela, ou antes do seu pronunciamento definitivo, não é juridicamente possível abrir-se mediante outro rito ou processo, debate sobre a legalidade de tais contas. Somente depois de veredito final do Congresso que concluiu pela rejeição total ou parcial das contas é que se apresenta para o cidadão como denunciante a faculdade de provocar nova deliberação da Câmara dos Deputados com o objetivo específico de apurar responsabilidade do Presidente da República. Ou seja, a tese que era um absurdo está posta na história. Houve já a rejeição de um processo de impeachment, senador Caiado, porque é necessário julgar previamente as contas. e fundamento a razão de ser disto, tentando refutar sua excelência o relator. Sua excelência o relator diz, funda o seu raciocínio de que não seria necessário o julgamento das contas alegando a independência das instâncias. ou seja, não se pode confundir o julgamento administrativo com o julgamento judicial. Tem toda razão, senhor relator, toda razão, não se pode. Agora, julgamento de contas e crime de responsabilidade ao seu julgamento é da mesma instância jurídico-política. É claro que uma questão que é tratada nas contas pode ser tratada pelo judiciário num processo criminal, numa ação popular, claro. Um funcionário pode ser responsabilizado administrativamente? Pode, mas contas e impeachment estão no plano jurídico-político, julgados pelo legislativo. E quando se fala de questões relativas às contas, há uma determinação constitucional que tem que ser seguida. Primeiro tem o parecer do Tribunal de Contas, que não vincula, como eu disse, reafirma o Congresso Nacional, mas, vindo o parecer, vai para a comissão permanente e depois da comissão permanente vai para o Congresso Nacional. Inclusive, recentemente, houve uma discussão se poderiam julgar separadamente e o Supremo disse não, tem que ser o Congresso Nacional em conjunto. Ora, o processo de impeachment está, portanto, subtraindo aquilo que efetivamente a Constituição disse para a apreciação desta matéria e foi aceito no caso de Getúlio. Tem que, antes, essas questões relativas às contas passarem por esse íter constitucional. E isto não é absurdo, ou, pelo menos, de forma absurda, que fosse um impeachment de Getúlio Vargas. Esta tese me parece rigorosamente correta, porque é evidente que envolve tantos aspectos técnicos, minuciosos, que tem que haver um parecer prévio no Tribunal de Contas. Ou seja, ele tem que examinar. E eu não sei nem qual será o parecer de 2015. Não sei. Mas tem que ter. Porque, depois disso, como disse o processo de impeachment de Getúlio, depois disso é que nós vamos discutir o crime de responsabilidade. Ora, me parece claríssimo que isso se coloque desta forma. E aí, não está havendo confusão de instâncias. A instância é a mesma. Quem tem competência para apreciar essas questões é o Congresso Nacional, antes a Comissão Permanente, e não comissões separadas, eleitas para o impeachment. Isso vem depois. Por que o assodamento? Por que que vossas excelências querem o assodamento? Quando, na verdade, a Constituição prevê um rito para que isto ocorra. E as contas estão para ser julgadas, vai daqui a um mês. Por que não espera-se? Por que que tem esse desejo? É o desejo político que não leva a garantir o processo penal, que não leva a garantir o processo administrativo, como vossa excelência parte da premissa. E impeachment tem que ter garantia, sim. Como dizia Hamilton. Ora, esta questão, portanto, que me permite colocar, vossa excelência, inclusive, faz com a habilidade de vossa excelência tentando conduzir a comissão a perceber a diferença de distância. Chega a mencionar, olha, tanto isso é verdade que a extensão constitucional no caso de crime de responsabilidade de presidente em âmbito federal diferente daquilo que acontece nos municípios, no município o crime de responsabilidade não é julgado pelo legislativo, etc., e cita o decreto-lei 201, data máxima vênia. De fato, o crime de responsabilidade de prefeitos é julgado pelo judiciário. Por quê? Porque o decreto-lei 201, de 67, 17 anos depois, 27 anos, 67, 17 anos depois da lei de 1950, 1079, ele separa crime de responsabilidade de infrações político-administrativas. O julgamento pela Câmara se dá com base no artigo 4º, não com base no artigo 1º que a vossa excelência cita, vocês esqueceram isso. O legislador para o municipal, ele separou o que é julgado pelo judiciário do que é julgado pela Câmara. Só isto. Não é que todas as situações são julgadas pelo judiciário, não. O artigo 4º do decreto-lei 201 é claro, estabelecendo as chamadas infrações político-administrativas que são julgadas pela Câmara, que equivalem aos crimes de responsabilidade na sua totalidade da 1079. Então, vossa excelência, com todo o conhecimento, mas pela paixão, pelo ânimo condenatório, tenta construir situações para justificar o que com a devida venda não se justifica. E aí que volto à tese. Ou seja, não há base para isto, nem para que as afirmações que aqui foram feitas sejam colocadas. Então, se querem, vossas excelências, entender que não se deve esperar as contas, muito bem. A precedente. E vamos lembrar que se por um ano, o Supremo Tribunal Federal adotou, como razão de ser da decisão do procedimento, o procedimento do Collor, eu invoco agora o procedimento de Getúlio. Nós vamos ter que levar uma judicialização nisso. Será que o país merece isso? Não creio. Que se siga o precedente do próprio Legislativo. Um outro argumento que quero ponderar a vossa excelência diz respeito à nulidade da sessão de julgamento. Nós invocamos que a sessão de julgamento da Câmara era nula. E nós dissermos, olha, não poderia ter sido feita orientação partidária, não podia fechar a questão. Vossa excelência, não, é um processo político. Outra vez, voltando à tese do processo político, como se não fossem juízes que estavam aqui. Não, não pode, não tem problema. Inclusive, eu citei jurisprudência da Comissão Interamericana e vossa excelência não se aplica. Vossa excelência não se aplica. E me disse, sabe por que não se aplica? Vossa excelência diz no relatório. Porque lá são juízes, funcionários técnicos que têm garantias de inamovibilidade, que as garantias não se aplica. É o que vocês dizem no relatório. Data máxima vênia, senhor relatório. Vamos à Constituição do Peru. Lá os juízes não são funcionários técnicos, têm mandato. Cito a vossa excelência o artigo 201 da Constituição do Peru. Tem mandato. Não são funcionários técnicos. Não têm as garantias de vitalicidade próprias do Judiciário Nacional. E por isso que lá, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que o processo de juízo político não poderia ter orientação de votos, não poderia ter fechamento de questão, nem os parlamentares declararem previamente os votos, ele se aplica a uma realidade idêntica à nossa. E mais, basta ler o julgado, eu o tenho aqui, posso passar a mão de vossa excelência, ele não fala que é por causa de juízo, ele fala todo juízo político, feito pelo Legislativo, todo. São imparciais, como dizia Hamilton, tem que ser imparciais, não pode ter orientação de voto. Não sou eu quem diz que não pode ter orientação de voto, nem a Corte Interamericana. É a própria Lei 1079. A própria Lei 1079, expressamente no artigo 23, diz, não cabe orientação de votação. O presidente Eduardo Cunha começa a votação na Câmara dizendo, olha, não pode ter orientação, e aí fecha os olhos e todo mundo orienta. Todos os líderes orientam. Então o partido vota sim, então o partido vota assado, tem que fechar a questão. Viriu-se a lei, o artigo 23 da Lei 1079, e a V. Exª simplesmente não viu isso. Diz que é um processo político. Então nem a lei que rege o processo político tem que ser levada em conta. Não se aplica a Corte Interamericana de Direitos, ah, porque são juízes técnicos, não são, só têm mandato. A V. Exª não quis considerar isto. Não quis. E a evidência, será que o Brasil não consegue perceber que as suas próprias leis têm que ser cumpridas? Terá que vir a Corte Interamericana de Direitos para dizer que houve uma violação à situação da senhora da República e à Corte Interamericana de Direitos, senador Caiado. Nós vamos desrespeitar o Pacto de San José da Costa Rica? É isso? É isso que se propõe? Da mesma forma, a V. Exª não se aplica àquilo que os deputados fizeram na hora da votação, voto por isto, voto por aquilo, voto por aquilo outro que escandalizou o mundo. Vocês dizem, ah, isso é irrelevante. Isso é irrelevante porque são atos políticos e, sendo atos políticos, isso não diz nada. Ou seja, aquilo que escandalizou o mundo naquela votação, vamos deixar barato. Data vênia, senador Anastasia, data vênia. Já está superado na doutrina há muito tempo. Eu me lembro quem dizia isso, Otto Mayer, um ilustre administrativista alemão na década de 30, 40, não lembro de quando que era, que os atos políticos não são sindicáveis, que não se submetem a controle, são de discricionalidade amplíssima. Ora, no Brasil, inclusive a discussão entre que é ato político e que é ato administrativo é muito confusa. Mas mesmo os que entendem que existem atos políticos, que a maior parte entendem, jamais afastam a aplicação aos atos políticos dos limites que o Estado de Direito lhes impõe. Uma pessoa não está obrigada em certos atos a dizer o porquê vota, o porquê decide, mas quando desvinculou-se. Quando desvinculou-se. Há terem os motivos determinantes que se aplicam aos atos administrativos, que se aplicam aos atos políticos, se aplicam a todos que nós vivemos no Estado de Direito. E nenhuma lesão de direito pode ficar afastada do Poder Judiciário e, portanto, esses controles incidem sobre os atos políticos. Esta é a ideia de que os atos políticos são amplíssimas entre discricionários, que vale tudo, então a pessoa pode chegar a dizer a razão que quer. Meu Deus! O mundo não teria ficado escandalizado com aquela votação da Câmara dos Deputados se isso fosse normal, se isso fosse irrazoável. Não foi! Não foi porque disseram as razões de voto que não tinham nada a ver com o processo. Não foi porque os parlamentares na Câmara anunciaram previamente seus votos. E é por isso que a Corte Interamericana disse, voltem os juízes e dê uma decisão para que os juízes voltassem. E o período teve que cumprir essa decisão. Será que teremos que chegar à Corte Interamericana de Direito para que eles digam volte a Presidenta Dilma Rousseff de um Estado de Direito? Será que teremos que chegar a fóruns internacionais e não aos nossos próprios fóruns para discutir aquilo que é nosso direito e aquilo que é devido à nossa democracia e à nossa Constituição? Prossigo. Nós alegamos a falta de resolução da Câmara. Vossa Excelência disse que não trazia prejuízo. Mas como não trazia? A resolução é que define o objeto do processo. Um simples ofício, vago, inclusive, como fez o Presidente do Cunha, especialmente na questão das pedaladas, não define o objeto. E aquilo que ele expressou é o que o plenário votou? Maiormente, quando o relatório que foi votado falava de vários fatos? Tanto foi impreciso o que a Câmara fez que Vossa Excelência passaram um grande tempo discutindo qual era o objeto. Me lembro do senador Carlos Cunha Lima. Vamos colocar, vamos colocar o Lava Jato. Talvez percebendo que estava fraca a acusação dos dois pontos. Vamos colocar o Lava Jato. Mas Vossa Excelência com acuidade não colocou. Mas e a defesa? E a resolução? Claro que trouxe prejuízo. Se fosse pedido a benefesa, se fosse pedido ao trabalho de Vossa Excelência, porque se tivesse a resolução, teria ficado claro qual era o objeto e os senhores não teriam perdido o tempo de discussão. Mais profundando, talvez pudesse até ter encontrado o ato da Presidente da República no caso das pedaladas, se a discussão fosse voltada a isso. Mas se fosse discutir no objeto, estão os batidos agora. Ou seja, não há ato da Presidente da República que se prove depois, que se afaste primeiro. Ou seja, trouxe prejuízo, sim, à defesa, trouxe prejuízo aos trabalhos e por isso que pedi no começo a suspensão dos trabalhos no processo de impeachment até que a Câmara decida se vai fazer resolução ou não. Porque, inclusive, não nos permitiram até a judicialização sobre essa questão, porque eu não sei se vai ter resolução ou se não vai. para o caso das pedaladas fiscais. Por quê? Porque, se for baseado só no artigo 10, parece evidente que não há sustentação à tese da denúncia. O artigo 10 fala que, no caso, a violação à lei orçamentária é um crime de responsabilidade. E V. Exª. argui a violação à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não é lei orçamentária, é quando a devida venda. Pela Constituição, há três orçamentos. O plano por anual, a lei de diretrizes orçamentárias é a lei orçamentária anual, não a lei de responsabilidade fiscal. Ela não é orçamento, ela regula as finanças públicas. Então, não há atipicidade à caracterização disso. Então, se cai o artigo 11, se cai o artigo 11, cai tudo. Então, V. Exª. sabendo disso, hábio jurista que é, disse, não, não tem problema. O artigo 11 foi recepcionado, sim, pela Constituição. O artigo 11 foi recepcionado pela Constituição. Por que foi recepcionado? Porque, embora estivesse na Constituição de 1946, não constou a Constituição de 1967, a mesma situação, nem da Constituição de 1988, aquela guarda de dinheiros públicos, etc. O 11 é igual ao 10. Ou seja, são próximos, e o valor está... Com a devida venda. A V. Exª. chega a sustentar que o rol é exemplificativo. E cita o emédio jurista Geraldo Brindeiro, que todos nós conhecemos como defensor desta tese. Ex-procurador-geral da República, do governo Fernando Henrique Cardoso, jurista que todos nós conhecemos. Mas eu trago em minha colação José Afonso da Silva e Luiz Roberto Barroso, que têm um artigo específico, um parecer específico, dizendo que o artigo 11 não sobreviveu. Por que não sobreviveu? Porque a Constituição não é taxativa na tipificação. Aí pode dizer que a V. Exª. é exemplificativa. Mas nos bens jurídicos tutelados ela é taxativa. Porque, na medida em que ele fala atentatória à Constituição, os bens tutelados estão ali postos. É o que diz Zé Afonso. Talvez Brindeiro não diga isso. Mas Zé Afonso diz. Ora, eu estou comparado em magnífica doutrina. E V. Exª. sequer considerou esse aspecto. Ou seja, a tese das pedaladas fiscais não encontra amparo no artigo 11, porque ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, porque ele já tinha caído na Constituição de 67. Portanto, é só o artigo 10. E o artigo 10 fala de violação à lei orçamentária. A lei de responsabilidade fiscal não é a lei orçamentária. Isso porque a V. Exª. sequer se debruçou sobre o artigo do ministro Roberto Barroso e de outros, porque a V. Exª. queria realmente sustentar que não caísse o artigo 11, porque é perigosíssimo para a tese de quem quer o impeachment que caia o artigo 11. Prossigo. Entro agora na falta de justa causa. V. Exª. Vamos falar primeiro dos créditos suplementares. V. Exª. baseia o raciocínio em algumas premissas que eu quero contestar. A primeira, na página 70. V. Exª. se afirma como pode haver excesso de arrecadação em um cenário de queda de receitas? Novo senador. É noção sediça, pisada, repisada, que quando se fala de crédito suplementar, nós não falamos do excesso de arrecadação como um todo, mas de arrecadação no órgão. Com a devida vênia, ninguém examina arrecadação como um todo. Isso não existe na história brasileira. Aliás, se for fazer isso, então, aliás, eu não sei com as teses que estão aqui postos como é que alguém vai governar daqui para frente. Claro, mas o excesso de arrecadação é por órgão, não em geral. Então, como a V. Exª. precisa demonstrar que não havia lastro legal, você só fala assim, olha, abriram créditos sem ter excesso de arrecadação. Meu Deus, mas essa é excesso de arrecadação do órgão. Então, se o Fundo X tinha uma previsão de receita e teve mais, é aquilo que justifica o crédito suplementar. E não toda a arrecadação da União, como diz V. Exª. Esse é um equívoco com a devida vênia insustentável na prática do direito financeiro. Podemos pegar todos os especialistas, porque sempre foi feito assim. Inclusive, na época de governos anteriores, de governo Lula, de governo Ricardo, Cardoso, que baixou sempre um decreto de créditos suplementares dessa mesma maneira. Também, V. Exª. diz o seguinte, metas. V. Exª. esqueceu algo central da tese da defesa, que é o decreto de contingenciamento. V. Exª. não analisou essa questão. Você não analisou que nós afirmamos a defesa que não havia ofensa à meta fiscal porque houve contingenciamento. Não está no relatório, isso não foi dito. Você esqueceu disso. E V. Exª. fez a análise o tempo inteiro como se a meta fiscal fosse uma meta orçamentária. Não é. Não é meta orçamentária, é meta fiscal. Fiscal é gasto. E V. Exª. esqueceu disso. Então, V. Exª. faz o tempo inteiro do orçamento. Orçamento é uma autorização, pode gastar ou não gastar. É o contingenciamento que bloqueava. E V. Exª. não analisou isso. Então, é um erro de premissa da concepção de V. Exª. Ou seja, V. Exª. já falou, olha, não tinha espaço fiscal. Mas como não tinha se eu contingenciei? Claro que tinha. Claro. E aí, eu quero fazer uma observação importante, porque há numa base legal para os decretos, numa base legal para os decretos, não tinha precisado de lei. Está bem. O artigo 4, a lei orçamentária, dizia, ah, mas o artigo 4 não podia dizer porque exigia compatibilidade com a meta fiscal. Compatibilidade é uma coisa, limite é outra. O que é ser compatível? É ser adequado. O que é ser adequado? é eu demonstrar objetivamente que eu posso fazer isto, mas não vai afetar a meta. Como é que eu demonstro isso? Mostrando o decreto de contingenciamento. E V. Exª não falou sobre isso. Ou seja, é mostrando o decreto de contingenciamento que eu mostro que a meta não foi afiscada. Havia compatibilização? Sim, havia. Porque eu tinha excesso de arrecadação no órgão, eu poderia fazer esse remanejamento, baixei um decreto de contingenciamento que impediu que a meta fiscal fosse ferida. E aí, V. Exª chega a dizer que isso vai ser analisado mais tarde. Mas como mais tarde? Isso é um indício fundamental. A República vai ser afastada sem que isso seja considerado, sem que se demonstre qual foi o acréscimo efetivo que esses decretos trouxeram na meta? A defesa mostrou a saciedade que a meta não foi ferida pelos decretos da dona Anastasia. Você não entrou nisso. Nós juntamos várias notas técnicas demonstrando que a meta fiscal não podia ser cumprida por causa da queda receita. Tem estudos mostram isso. Vocês dão uma linha sobre isso. Uma linha. Não falou praticamente da tese do decreto de contingenciamento. Não falou e tenta associar sempre como se fosse um objetivo orçamentário formal. A meta fiscal não é formal. A meta fiscal é real do gasto, de quanto se gastou. Por isso que ela é fiscal. Caso contrário, ele teria dito meta orçamentária. Não disse meta orçamentária, disse meta fiscal. E o que determina o fiscal? O contingenciamento, segundo a própria lei de responsabilidade fiscal, não o decreto. O decreto vê o excesso de arrecadação, mexe no orçamento e ele não afeta a meta fiscal. Por quê? Porque eu contingenciei. Ah, mas vocês não estavam cumprindo porque caiu a receita. Não porque baixou o decreto. A relação de causa e efeito é fundamental. Como eu disse na sessão passada, o índio acreditava quando ele batia o tambor chovia que havia uma relação de nexo causal. Mas você tem que demonstrar, não? Percebeu-se que nem sempre que ele batia, chovia. Então vamos fazer no mesmo caso. Qual é o nexo causal entre decreto e ofensa da meta? Não há. Não há, porque foi a receita que caiu. E isso não está trabalhado no relatório, isso não está dito com a devida vênia no relatório em momento algum. Aí, V. Exª insiste na tese e me permita repisá-la de que a meta é anual. Perdão, V. Exª concorda que a meta é anual. Mas, citando o artigo 9º e 9º, 4º, a Lei Constitucional Fiscal, não, mas olha, tem aqui os relatórios que têm que ser feitos. Vamos ler a lei com a devida vênia? E a lei aqui me desapareceu, mas se eu achá-la eu leio, mas vou citar de cabeça com a devida vênia? O artigo 4º para 1º diz claramente que a meta é anual. Claramente. E depois, o artigo 9º, 4º, fala o seguinte, que serão expedidos os relatórios para simples avaliação, demonstração e avaliação. Ô, senador Anastasia, demonstrar e avaliar não significa comprovar cumprimento. Eu avalio para verificar se eu tenho que tomar medidas para alcançar até o final do ano a meta. Claro, me permitam ler a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é tão clara, tão clara. Pena que eu não acho aqui, achei, olha, achei, ela sumiu, como sempre acontece nessas horas, mas olha aqui, artigo 4º para 1º, é tão cristalino, tão cristalino que... Não, eu estou errando aqui a lei de novo, está aqui, pronto, agora achei. Artigo 4º, achei, artigo 4º para 1º, está aqui, integrará o projeto de lei de exigência orçamentária e os anexos de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais, portanto, a meta é anual, meta é anual, muito bem, vamos agora ao artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas, avaliará o cumprimento das metas, eu vou avaliar essa meta, para quê? Para tomar medidas, ou aumentar o contingenciamento, ou tomar medidas que aumentem a receita, é para isso que esse relatório, a meta é anual, caso contrário, bastará um dia de governo, o senhor Ador Alvaro disse, um dia, para que a meta seja descumprida. Quero ver quem governa assim. Nem empresa privada governa, se ela tem uma meta ao final do ano e em dois meses não atingiu a meta, ninguém governa assim, está se criando uma situação impeditiva de qualquer governo poder atuar. É impossível que alguém governe dessa forma. Eu tenho uma meta anual, ah, mas eu tenho que cumprir todo dia essa meta. Mas o que é isso? Eu posso ter problemas de queda de receita no mês, eu posso ter problemas que me atingem, aí eu tenho que atingir bimestralmente a demonstração disso. Eu quero ver quem conseguirá governar assim. Quero ver quem consegue governar com essa lógica. Bem, e aí o que mais me espanta, senadora Anastasia, é que, ao meu ver, não há ilegalidade, os decretos foram baseados no artigo 4º, mas a vossa excelência não faz nenhuma menção ao dolo da presidência desses decretos, nenhuma. E nós apresentamos um forte arrasoado. O que nós dissemos? Em primeiro lugar, que houve uma mudança da opinião do TCU. A vossa excelência se omitiu e não disse nada a respeito. Claro, porque se a vossa excelência concordasse que houve uma mudança da decisão do TCU, a vossa excelência teria que dizer que não houve dolo, porque o TCU sempre admitiu isso. Inclusive, na defesa, nós mostramos que, em 2001, o governo Fernando Henrique Cardoso baixou 101 decretos idênticos a este. Mudou a meta por responsabilidade fiscal, por medida provisória. E não cumpriu no executivo a meta, mesmo a alterada. E sabe o que o Tribunal de Contas da União disse na época? Olha, vamos aperfeiçoar o planejamento. Era evidente que o Tribunal de Contas da União está na nossa defesa, aceitava isto. É evidente. E se o Tribunal de Contas aceitava, como imaginasse que a presidência da República agiu de má fé quando baixou os decretos? Não há dolo. Vossa Excelência não disse nada a esse respeito. Nada. O relatório não diz absolutamente nada. Segundo ponto. Nós falamos que todos os decretos foram baseados em pareceres técnicos. Mostramos, inclusive, o ITER. O ITER. Vossa Excelência não disse nada. Teve pareceres da AGU justificando os decretos. Teve pareceres técnicos justificando. Vossa Excelência disse que não. Claro, porque se Vossa Excelência disser sobre isso, tem que dizer que não há uma fé, porque a jurisprudência é pacífica ao dizer que quando um chefe de executivo toma decisões baseadas em pareceres técnicos, não há uma fé dele. Vossa Excelência não enfrentou essa questão, embora colocada na defesa. Terceiro, vários despedidos são feitos por outros órgãos. Vossa Excelência não colocou a questão. E eu vou trazer a colação aqui, se você me permite, ao que chama a atenção. Nós tivemos pedidos do Poder Judiciário nesse decreto. Sabe quem aprovou? O CNJ. O Conselho Nacional de Justiça aprova expressamente que o Executivo, pedir para o Executivo que por decreto faça isso. o Conselho Nacional de Justiça. Ora, o Conselho Nacional de Justiça pede ao Presidente da República que, por ato do Poder Executivo, se baixe um crédito suplementar e há má fé da Presidenta da República. Senhores, onde está a má fé? O Judiciário pediu, o órgão que fiscaliza o Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça assinado por vários ministros do STJ e do STF pedem. Então, são eles coautores do dolo? São eles punidos também? Ou isto é um pretexto que se utiliza para atacar a senhora da Presidente da República? Vocês também não abordam que 70% dos valores do decreto foram para o MEC por uma decisão do Tribunal de Contas da União? Não abordam. Todos esses aspectos descaracterizadores do dolo da República o parecer se omite. Por que se omite? Porque não poderia enfrentá-los. Por que não poderia enfrentá-los? Porque senão teria que envolver a senhora Presidente? É evidente. Por que alguém se omite de analisar uma questão? Porque ela é incômoda ou porque esqueceu. Jamais o senador Anastasia esqueceria. Então, o ânimos condenatório fez com que o dolo não fosse apreciado. Nenhuma dessas questões foi rebatida. Vocês não disseram que o Tribunal de Contas não mudou de opinião? Como chegou a dizer o relatório da Câmara? O relatório da Câmara que ele diz, olha, a discussão era pública. E nós provamos que não era pública. E que o relatório prévio do ministro Augusto Nardi sequer falava dos decretos. Que depois que o Tribunal de Contas abriu o processo não foram baixados mais os decretos. Nós provamos isso. Então, agora não se fala mais. Ah, mas o Tribunal de Contas não havia apreciado a questão. Havia. Eu mostrei a conta de 2001 do presidente Fernando Henrique Cardoso em que se analisa os decretos e se fala, vamos aperfeiçoar o planejamento. Mas ninguém falou que houve dolo nem crime de responsabilidade nem rejeitou as contas na época. Esta questão não está enfrentada. Mudou-se a jurisprudência e quer se punir retroativamente. Mudou-se a jurisprudência e quer se dizer, olha, sabe você que achava que aquilo era certo e eu achava que era certo. Mas eu mudei, agora você será punido com a perda do seu mandato. É isso que está se dizendo. É correto isto? E por isso que isto não é enfrentado em nenhum momento no relatório de Vossa Excelência com a devida venda. Passamos ao plano safra. Voltamos à vena discussão. É operação de crédito, não é operação de crédito. É operação de crédito. Eu ouvi aqui o nobre representante do Ministério Público de Contas dizer que o conceito de operação de crédito da Lei de Responsabilidade Fiscal é diferente do conceito de operação de crédito que se usa no direito comercial, na prática bancária e tal. Aí eu me perguntei por que o legislador utilizou, então, a expressão operação de crédito? Se ele queria um conceito diferente, por que ele utilizou aquele conceito? Ele que utilizou aquele conceito porque ele queria vedar, sim, empréstimos de bancos ao governo. Ele não queria qualificar atrasos de pagamentos como algo proibido, até porque alguém se inserir na Lei de Responsabilidade Fiscal porque atrasa um pagamento com a devida vênia. É algo estranho. Ah, não, mas ele chega a sustentar. Atrasar pagamento é financiar. Ah, bom, então, quando eu não pago o salário do empregado, o empregado está me financiando na empresa. É isso que se quer chegar à conclusão? E o que é pior? Ao contrário das situações de 2014, o Plano Safra não tem contrato. Sabiam disso, senhores senadores? Que não há contrato entre o Banco do Brasil e o Governo Federal? É o que decorre de lei. É uma operação ex-lege. Então, eu tenho agora um empréstimo ex-lege quando se atrasa o pagamento. Empréstimo não é aquilo que eu ajusto, que eu avenço de comum acordo entre as partes. Não é isso, o empréstimo. Aqui nem contrato existe, nem acordo de vontades existe. O que existe é uma subvenção. A relação creditícia existe entre o Banco do Brasil e aquele que recebe o empréstimo. Lá, sim. Mas não com o Governo Federal. O Governo Federal apenas equaliza aquilo que foi pago. Ele apenas subsidia aquilo que foi pago. Ele não tem o empréstimo. Atrasou o subsídio muito bem. Atrasou. Agora, dizer que o Governo Federal está se financiando no plano safra. O que é isso? Quando não há nem contrato, que empréstimo é esse que não tem acordo de vontades entre as partes? Ah, mas ele de responsabilidade fiscal fala que é operação de crédito ou assemelhado. Mas isso não tem a menor assemelhância que é operação de crédito. Eu estou repassando dinheiro para subsidiar um programa. Ah, eu não paguei. O que é que eu sou? Inatemplente. Eu atrasei. É isso que juridicamente configura. Mas vamos imaginar. O Tribunal mudou de opinião, perfeito, é operação. Tudo bem. Quer dizer que, quando milhares de juristas dizem uma coisa e outros dizem outra, houve uma fé quem optou por uma das teses? Ou seja, age com uma fé quem opta por uma tese? É isso? Quando ela é defendida por vários? Quando ela é feita por vários governos? Ah, mas o que mudou é o volume. O que mudou é a quantidade de dinheiro em 2014, não em 2015. A quantidade de dinheiro que mudou. E desde quando a quantidade de dinheiro modifica a natureza jurídica de um negócio? Desde quando? E no caso de 2015, nem quantidade de dinheiro se fala. Porque a quantidade de dinheiro era de 2014. Ou seja, e o dolo? E o dolo das pedaladas? Vossa Excelência diz, não, a Presidente da República sabia do valor da dívida. Sabia do valor da dívida em 2014, mas não praticou atos relativos a que o Plano Safra tivesse atraso de pagamento. Me mostrem qual foi a decisão da Plata da República que determinou aquilo. Não há. E eu volto a insistir. Mais uma vez, nós estamos diante de um crime de responsabilidade sem ato. Mais uma vez, nós estamos diante de um crime de responsabilidade que exige um ato atentatório à Constituição nos termos do artigo 85 da Constituição Federal e que não se diz qual é o ato. O ato, a bom ato, o ato, depois a gente prova. O ato, depois nós provamos. Afasta, depois a gente prova qual é o ato. Se não tem ato, não tem dolo. Claro. Mas, se o Tribunal de Contas admitia e não passou a admitir, onde é que está o dolo? Se tem pareceres amparando aquilo, onde é que está o dolo? E, portanto, já para, chegando já ao final, o senhor, o senhor relator, é evidente a inconsistência do que aqui se coloca. É evidente que houve desvio de poder, e está se fugindo de enfrentar a questão do presidente Eduardo Cunha. Espero que essa comissão finalmente se debruça sobre a questão. Se a comissão achar que o presidente Eduardo Cunha agiu corretamente, que ele não agiu com vingança, que diga, que diga, mas não que se fuja da discussão, especialmente depois da decisão de hoje do Poder Judiciário. Não cabe mais fugir da discussão em relação aos comportamentos que o senhor Eduardo Cunha teve com o presidente, dentre os quais desencadearam esse impeachment. Vamos enfrentá-lo. Se vocês acham que não houve vingança, que ele agiu corretamente, que digam. Agora, dizer que o presidente foi aberto para atender e agradar a senhora presidente, pelo amor de Deus, vamos olhar os fatos como eles são? Claro. Ele abriu por vingança. O próprio Miguel Reale disse isto. A imprensa inteira documentou. As matérias de jornal estão colocadas nos autos. Então, digam que não é ou que vingança não é desvio de poder. Digam. Mas não vamos fugir do enfrentamento da questão. Da mesma forma, vamos olhar como foi o julgamento, os vícios que aconteceram e vamos olhar a absoluta, concluindo, senhor presidente, a falta total de provas de ocorrência de crime e responsabilidade. E concluo com algo que o senhor relator iniciou. Ele critica a defesa por utilizar a expressão de golpe e por desqualificar o estudo do impeachment. Ninguém aqui desqualifica o estudo do impeachment. Muito pelo contrário. O impeachment é fundamental no presidencialismo. Não existe mais a ideia da irresponsabilidade do que governa. Não existe mais, como diziam os franceses, o rei não erra. Não existe. O Estado sou eu, como o Lúcio XIV, não existe. O impeachment é fundamental. Mas o impeachment, para que não seja golpe, tem que ocorrer dentro de um devido processo legal em que se respeite as garantias do processo penal, em que digam quais são os fatos e que existe uma apuração isenta e imparcial e ocorra o crime de responsabilidade. O impeachment é muito bem-vindo no presidencialismo, mas a Constituição também é bem-vinda. Ambos têm que ser respeitados. Ambos têm que estar colocados. O impeachment não se separa dos pressupostos institucionais. O impeachment realizado com ofensa aos pressupostos constitucionais, me desculpem, é golpe. Me desculpem, é rompimento institucional. É não só a minha convicção. E chega a dizer o senador Anastasia, eu nunca vi golpe com direito de defesa. Não? Eu já vi. Eu já vi golpe com direito de defesa, já vi injustiça com direito de defesa. E os processos de Moscou não tinham direito de defesa, senador Anastasia? O julgamento de Sócrates não teve direito de defesa, senador Anastasia? Todos os julgamentos mais iníquos da humanidade foram feitos com direito de defesa. Todos. Aliás, quando se quer esconder uma iniquidade, se dá o direito de defesa retórico, onde as cartas estão marcadas, onde o jogo já está definido, onde as pessoas já definiram o processo. O que eu estou afirmando é que o simples fato de existir direito de defesa formal, não substantivo, formal, não real, onde as pessoas já entram com a convicção formada, isso é uma decisão política e não é uma decisão imparcial. E estou, portanto, afirmando que, a se consumar esse processo de impeachment, apesar do direito de defesa, nós temos um golpe. Porque o direito de defesa em si não justifica tudo, especialmente quando ele não é substantivo e quando as pessoas tomam uma decisão política e façam não considerar mais a racionalidade dos fatos. Muito obrigado, senhor relator. Desculpa, desculpa, desculpa. Essa foi a participação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, na comissão que analisa o impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado. Ele fez uma análise do relatório apresentado nesta quarta-feira pelo senador Antônio Anastasia. Cardoso reforçou que não há ato que configure que a presidenta Dilma Rousseff tenha cometido as chamadas pedaladas fiscais, confirmando, segundo ele, que não existe crime de responsabilidade. Sobre o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do cargo, o advogado-geral da União afirmou que fica comprovado que Cunha usou a função em benefício próprio. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto